Internet é voo, ligue agora 34617154 ou mande um whatsapp para 996061645 Bom assim, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de realizar esse evento que vem aí marcando a nossa cidade que é na Viraí vive o Natal, né? É um encantamento, a gente procurou realizar um evento para que chegasse a todos os cantos da nossa cidade eu não tenho dúvida nenhuma de que hoje, nessa abertura tão especial com o Encontro da Paz, essa parceria com o Copen através do nosso presidente do Copen, o pastor Fabiano, que assim não mediu esforços para que isso acontecesse que quando a gente pensa nessas datas, Natal não é só presente, é você poder se fazer em espírito para toda a população e é isso que esse encontro com o Natal e o Encontro da Paz, através de toda essa organização, seu 23º edição, a sua edição então assim, é especial para a Naviraí eu não tenho dúvida de que hoje, com esse cantor que vem aí, que vai abrilhantar demais essa noite, que é o Isaí Saad eu não tenho dúvida que a Naviraí entra assim, num momento de forte impacto espiritual para que a gente procure realmente o espírito de Natal, que é a paz, a união, o amor ao próximo a gente assim, é claro que as decorações, a parte toda lúdica, muitas pessoas me falaram, perguntando Thelma não vai ter nada na praça? Não, a praça, ela acende hoje a praça é o nosso grande cartão de visitas, ela é linda, ela compõe todo um espetáculo junto à nossa igreja católica que vai fazer também uma decoração belíssima mas a parte lúdica, que era aquela parte onde a criança pode esperar o Papai Noel, pode fazer fotos a gente procurou levar para um cartão postal da nossa cidade, que é o Parque Sucupira lá nós vamos ter um parque de diversão, a partir do dia 13, no dia 9, sábado que vem, a chegada do Papai Noel lá então assim, a expectativa de um espetáculo do pessoal do Sou Arte que é aquele pessoal que já faz o Naviraí em movimento então eles vêm trazendo aí muita coisa linda, maravilhosa, praça de alimentação então a partir do dia 9, a gente vai encontrar tudo isso lá no Parque Sucupira mas nós também temos a Praça Sakai Kamitani, que também recebe no dia 10, no domingo um espetáculo expresso polar, que é realizado por todo o pessoal do Ciranda em Arte então a Praça Sakai Kamitani também vai receber bastante atração e não podemos deixar, é claro, aquele bairro maravilhoso que é o Paraíso também está lá com a nossa Praça, o Nevan de Matos, recebendo no dia 16, sábado, é tudo no sábado um concerto para a juventude, que é um concerto do nosso maestro com a banda Tom Jobim e quatro corais que vão acompanhar Thelma falou ainda que atendeu uma solicitação do comércio local com relação ao trânsito nas festividades de final de ano veja uma das grandes reivindicações do pessoal do comércio era não fecharmos as vias porque você sabe que ficava muito confuso tu fecha ali, o pessoal já fala, ah não vou, não tem estacionamento então nós vamos procurar respeitar isso mas nós vamos fazer muitas, muitas intervenções no comércio inclusive tem aí o concurso do Papai Noel, que vai desfilar e uma grande parada de Natal que acontece na Weimar no dia 12 no dia 15, na praça aqui, a gente vai ter um show que é o IPTU premiado então a gente vai aproveitar todos esses festejos para distribuir prêmio e muita alegria então a gente vai ter aí um show também acompanhando esse IPTU premiado no dia 15 atração não falta inclusive até no mercado municipal a gente também vai ter a nossa feirinha da economia criativa todos os finais de semana, música e muita coisa boa para a Naviraí então assim, nós pensamos em todos é uma programação que abraça a todo cidadão naviraíense Música 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 Música